Para dar os parabéns ao Conselho, é o Dia Internacional da Alimentação. É um dia que a gente precisa de mostrar que o Brasil, infelizmente, ainda tem fome. E que a insegurança alimentar ainda está presente. E quem diria presente até em cidades tão grandes e ricas como Belo Horizonte. Mas isso adveio tanto por causa da pandemia, porque nós já tínhamos saído do Brasil do mapa da fome, mas eu também não sei o que foi o pior, se foi a pandemia ou o bolsonarismo. Mas isso não pode nos deixar acomodados, pelo contrário, tem que nos fazer cada vez se indignar mais com essa situação e buscar soluções. Então o governo do presidente Lula, e eu falo aqui também como deputado federal e vice-líder do presidente Lula, nós temos um programa que está no nosso Ministério do Movimento Social, também no Ministério dos Direitos Humanos, que agora está com a nossa querida Macaé, para que em 2026 o Brasil saia do mapa da fome, o Brasil como um todo. E aí